Você pode estar conversando agora no Cambly e estar pensando Será que eu vou ter assunto pra falar todas as semanas com o meu tutor? Ou já pode estar aí fazendo aula um tempo pensando Nossa, mas eu tô sempre falando do mesmo assunto Se esse é o seu problema, no vídeo de hoje eu vou te dar uma dica de um site que vai te dar ideias quase infinitas de assuntos pra conversar com o seu tutor Ficou curioso? Vem comigo no vídeo de hoje que eu vou te mostrar que o site é esse Fala pessoal, Larissa aqui, sejam bem-vindos ao meu canal Nesse canal eu compartilho as minhas experiências, dicas e rotinas Enquanto eu tô ali aprendendo inglês sozinha Quando nós começamos a fazer aula no Cambly, uma das dúvidas mais comuns que nós temos é Será que eu vou ter assunto pra falar todas as semanas com os meus tutores? E depois de um tempo que nós estamos fazendo aula sem pesquisar com novos assuntos E já falamos ali sobre os mesmos assuntos ou sobre todos os assuntos que nós dominamos Nós começamos a nos questionar se de fato o Cambly tá sendo efetivo E conversando sobre isso com o tutor, ele me indicou o site Engu Se você ficou curioso pra conhecer mais sobre esse site, eu vou deixar o link aqui na descrição Mas se você quiser ver mais sobre ele, entender mais sobre as atividades que eu já fiz E como eu utilizei, fica no vídeo de hoje que eu vou mostrar pra vocês Bom, então o site que eu tenho pra mostrar pra vocês, a cara dele quando vocês entrarem Vai ser mais ou menos esse daqui que vocês estão vendo aí na minha tela E tem vários temas disponíveis que a gente pode falar Vou explorar com vocês os principais, os que eu mais gosto, que eu já fiz alguma aula utilizando ele Então, a primeira coisa que eu queria mostrar pra vocês é sobre a questão dos níveis Que estão aqui em cima, nessa barrinha Você pode selecionar o seu nível e aí os materiais vão ser filtrados de acordo com o nível que você tiver Então, por exemplo, se a gente filtrar aqui, ó, do nível 5 ao nível 6 Que seria o intermediário aí Ele vai te mostrar todas as opções que a gente ainda tem de atividades com esse nível E aí você pode filtrar dentro dos níveis as atividades especificamente Vou remover esse filtro aqui só pra gente não ter esse tipo de limitação na hora de mostrar Então, um que é muito comum, que foi o primeiro que foi apresentado, é esse Daily News aqui Vamos entrar nele aqui pra vocês darem uma olhada Entrando nele, de novo, a gente consegue filtrar o nível aqui em cima Você pode selecionar o seu nível, escolher qual nível você tá Pra conseguir achar artigos que realmente te interessam Você também pode vir aqui e selecionar nas categorias o assunto que mais te interessa Então, por exemplo, eu vou escolher aqui Culture Entertainment E eu vou selecionar esse aqui, ó YouTube Name 2021's Top Videos by Country Nesse Daily News aqui, o que ele vai me trazer? Na primeira etapa, ele vai trazer aqui os vocabulários Então, palavras que vão aparecer no artigo Que podem ser interessantes, podem ser um pouco mais difíceis pra o aluno Depois ele traz o artigo em si Que normalmente o que eu faço com o meu tutor é ler esse artigo E tirar dúvidas sobre pronúncia ou sobre palavras que eu não tenho entendido E em seguida, ele traz algumas questões Algumas questões, primeiro, aqui relacionadas ao texto Então, ao que você acabou de ler Pra ver se você, de fato, conseguiu entender o que você leu E depois ele traz alguns pontos de discussão Então, vai falar sobre temas relacionados àquele artigo Mas não, de fato, sobre aquele artigo E aqui tem mais alguns temas de discussão Normalmente, um artigo desse aqui me toma uns 30 minutos de aula E é bem legal porque você consegue falar sobre assuntos que realmente te interessam E mesmo que o seu tutor não tenha tanto conhecimento sobre aquele assunto O artigo vai fazer com que vocês tenham ali mais ou menos um nível em comum Daquele assunto pra conseguir conversar Então, voltando aqui pros materiais O outro que eu acho bem interessante é sobre esse conversation aqui Eu vou escolher um aqui do nível intermediário também Pra gente dar uma olhada E vamos olhar esse hobbies aqui Aqui na primeira etapa eu tenho um vocabulário relacionado ao assunto que a gente tá falando Depois aqui eu tenho algumas expressões úteis Pra falar sobre aquele assunto E eu tenho um diálogo aqui embaixo pra gente praticar Checar se o conhecimento tá ok Se a gente entendeu o que o diálogo tá querendo tratar Uma parte de listening Então, se o professor vai ler pra vocês E você tem que escolher qual é a resposta correta pras perguntas E algumas questões de discussão aqui embaixo Mais algumas perguntas Esse aqui também é bem interessante E é no mesmo estilo dos artigos Particularmente, eu prefiro os artigos Mas se você ainda não se sentir seguro o suficiente pra falar muito Pra ler um texto mais longo Esse aqui também é um bom ponto de discussão pra começar Voltando aqui pros materiais Basicamente, Traveling Culture e Health Lifestyle A gente vai ter mais ou menos o mesmo estilo aí de perguntas e tal Vocês podem explorar um pouco mais Outro que eu sou apaixonada é esse Describing Pictures A primeira vez que eu fiz uma aula com esse tema Eu fiquei apaixonada, eu adorei Eu acho que é uma forma muito boa de praticar Se você já estiver no nível mais intermediário, avançado Que você já tem um vocabulário legal E precisa refinar um pouco mais seu vocabulário Conhecer mais palavras Pra mim, essa daqui é a melhor forma de praticar Então agora, em vez de ir no nível intermediário Eu vou no nível avançado aqui pra gente dar uma olhadinha no que tem Vou selecionar esse Leisure Time Nesse aqui, o que a gente vai ver sempre é uma figura E aí você deveria descrever essa figura pro seu professor Tudo que você tá vendo Então, por exemplo, você tá vendo aqui que eles estão colhendo cenouras Você pode falar sobre o regador, sobre a roupa Parece ser um pai e um filho Enfim, você pode descrever o quão mais rico você conseguir fazer isso aqui Depois de descrever, você também pode ver aqui alguns vocabulários que são úteis Abrindo aqui a caixinha, vocês vão ver que tem aplicação desse vocabulário numa frase Você consegue ouvir a pronúncia dessa palavra, caso você não conheça Enfim, dá pra explorar bastante E aqui tem mais outras opções Então, como eu falei pra vocês, isso também dá pra praticar durante as aulas do Cambly E foi uma atividade que quando eu fiz, me tomou em uns 30 minutos de uma aula tranquilamente Tem muito assunto pra explorar E também, esse tipo de atividade pode te levar a outras discussões Então, por exemplo, vendo essa imagem do pai e do filho plantando, colhendo aqui no jardim Você pode contar de uma experiência que você teve talvez com seus pais, com seus avós Sobre alguém que você conhece que morava numa fazenda E isso vai rendendo outros assuntos Então, assuntos que não seriam explorados naturalmente em uma aula Podem ser falados a partir daquela imagem que vocês começaram a escrever Como eu disse no início do vídeo, ideias quase infinitas de conversação Então, seguindo mais adiante, eu acho que tem outros temas aqui que nós poderíamos dar uma olhada Que eu diria ser esse aqui, Discussion Aqui, novamente, vocês vão ver os temas classificados por níveis Em geral, aqui, todos têm nível 6, que é o nível intermediário E eu vou escolher um tema nesse How To, que seria como fazer algo Vou começar com esse aqui, ó How to start running for fitness Então, mesma coisa dos artigos É a mesma lógica de todos eles, basicamente Então, a gente tem aqui primeiro o título, né? How to start running for fitness Aí a gente tem aqui como se fosse um aquecimento Então, a gente vai falar um pouco sobre aquele assunto antes de fato começar a aula Depois disso, a gente tem aqui a parte de vocabulário Então, de novo, vocabulário útil para aquele assunto que a gente foi falar Tem a pronúncia, caso você tenha alguma dúvida E caso você queira também se preparar antes da aula Você consegue ver a pronúncia aqui Aplicação em frase Alguns deles têm até a imagem aqui para exemplificar o que é Aqui embaixo a gente já tem um artigo Mas esse artigo não é como aquele primeiro que a gente viu Porque aquele lá é como se fosse uma notícia que teve no jornal Num site, um blog, alguma coisa assim Esse aqui já é mais um artigo mesmo E, de novo, pontos de discussão Mais oito perguntas E, novamente, isso aqui é algo que vai, com certeza, consumir pelo menos uns 30 minutos da sua aula E isso aqui vai te abrir caminho para falar sobre outros assuntos O ideal é que você escolha temas que você tenha, de fato, interesse Para você aprender vocabulário E também para que você tenha assunto ali para conversar com o seu tutor Voltando aqui para a parte de materiais O outro que eu acho que é bem interessante vocês darem uma olhadinha É esse Conversation Topics Para mim, aqui, o mais legal é esse Hypothetical Questions Uma vez eu fiz uma aula com uma tutora E eu utilizei esse Hypothetical Questions aqui E eu achei muito interessante Porque foi uma aula que me fez, de fato, pensar em inglês Sair da minha zona de conforto E ter que pensar em coisas diferentes para responder em inglês Algo que eu não faria normalmente na minha rotina Foi muito legal Aprendi muito vocabulário Foi uma aula muito enriquecedora Então eu vou escolher um tema aqui para a gente dar uma olhadinha O tema que eu escolhi aqui foi Birthday Então aqui ele tem várias perguntas, tá vendo? São 10 perguntas relacionadas ao tema que você escolheu No meu caso aqui, por exemplo, eu escolhi Birthday A primeira pergunta é If you're really rich, how would you celebrate your birthday? Então ele está te perguntando Se você realmente fosse livre, como você celebraria o seu aniversário? E aí você vai conseguir pensar em coisas realmente fora da sua zona de conforto Falar sobre coisas que talvez você não falaria Porque isso aqui é uma situação hipotética Foi muito legal essa aula, muito divertida Eu realmente recomendo Essa daqui para mim é ouro E aí voltando aqui para a parte de materiais Vocês vão ver, tem várias outras opções Mas essas que eu mostrei para vocês são as minhas favoritas As três que eu mais gosto são Conversation topics, falando hypothetical questions Eu também gosto muito do describing pictures Eu acho que também ajuda muito a gente a enriquecer o nosso vocabulário A falar sobre coisas que saem da nossa zona de conforto E por último, mas não menos importante Foi o que eu conheci, o Engu É o Daily News Também tem uma série de artigos de vários níveis Esse aqui para mim é o que mais abrange os níveis diferentes Então se você estiver no nível mais intermediário Até o nível mais avançado Vão ter assuntos que te interessam Vão ter assuntos diferentes Artigos novos Você sempre vai aprender vocabulário novo Não tem como você fazer uma aula dessa e não aprender vocabulário novo Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica que eu tinha para dar para vocês hoje Eu espero de verdade que vocês entrem Explorem mais o site, ele tem muito material E se nenhum tutor nunca sugeriu ele para você Pode sugerir para os tutores de vocês Eu tenho certeza que eles vão amar esse site Dá uma fuçada aí nele Eu tenho certeza que tem algum conteúdo que você vai se identificar E que vai trazer ideias para as suas aulas Se você gostou do vídeo Não deixe de deixar o seu like De se inscrever no canal E de ativar o sininho para as notificações de vídeos novos Todas as quintas-feiras às 19h Deixa aqui para mim nos comentários também Qual desses tópicos que eu mostrei para vocês Que vocês ficaram mais interessados em trabalhar E até na próxima aula de vocês no quâmbio Vejo vocês no próximo vídeo Tchau, tchau